E com a gente também o professor Marco Antônio Vila. Bom dia, bom dia a todos. A decisão é absurda, absurda. Primeiro porque, sem entrar no mérito do juiz de garantias, que existe em São Paulo há 40 anos, que existe em diversos países, e que está, inclusive, no CPP, que está tramitando no Congresso Nacional, portanto, não tem nada de criar uma medida contra a Lava Jato, isso é um absoluto equívoco. A questão que se coloca é que o ministro Liz Fux, poxa vida, revoga o que tinha sido decidido pelo então, que estava como juiz plantonista, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que tinha dado um prazo de seis meses para isso, o que era algo absolutamente execuível, correto. É uma decisão absurda, cria insegurança jurídica, viola a decisão do Legislativo, viola a decisão do juiz de plantão, que no caso era, até dias atrás, Dias Toffoli, e a própria decisão do presidente da República. E, todo mundo sabe que o plenário do Supremo já se fez um levantamento entre os 11 ministros, no mínimo, sete são favoráveis a isso. O que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que o pleno, ou seja, os 11, é que vão decidir essa questão. Mas qual é o significado que fica para a sociedade, para o Brasil e para o mundo? Que o STF é um enorme bagunço, isso é muito ruim para o país. A decisão do Fux é uma decisão política, antijurídica e anticonstitucional.